acabei de chegar mostrar pra vocês aqui o carro que eu aluguei que a estação onde você pega os carros peguei esse carro aqui ó é um corolla camry corolla camry maluco toyota camry eu poderia ter pego qualquer sedã mas esse aqui é o que mais me apeteceu se você quiser um corvette tem um corvette ali né mas eu sou um pouco mais humilde eu quero um sedã mesmo normal melhor nem falar quanto é que eu paguei isso aqui porque senão vocês vão ter um pouquinho de mal-estar que realmente é muito barato muito fácil muito simples alugar um carro todo mundo que vem dos estados unidos aí tem carteira porque realmente é fácil embora bom pessoal vamos lá vamos vamos explicar o porquê o que que vai mudar nesse canal o que que eu vou mostrar para vocês bom eu vim aqui para os estados unidos para aperfeiçoar principalmente né meu trabalho né que todo mundo sabe que o bodybuilding nos estados unidos é igual o futebol no brasil e tenho família aqui né já morei na europa todo todo mundo sabe eu tava morando na irlanda e tinha voltado para o brasil no início do ano né como qualquer bom cidadão que mora fora do brasil depois para morar de volta fica meio complicado né é acostumar com tudo então eu decidi vir para cá conhecer e aproveitar para fazer um curso de personal training e nutrition specialist né que é o que é o curso de nutrição que você também faz online faz a prova e depois você ganha um certificado de nutrólogo aqui nos estados unidos eu tô indo para de futebol beach né que é um bairro de praia é um condado né na verdade não faz parte de um condado aqui é um pouco diferente aqui não é separado entre municípios e bairros né e de lá eu vou morar lá né aluguei um objetivo agora do canal vai ser mostrar para vocês quais são as diferenças aqui principalmente não só no bodybuilding mas em relação a tudo mas eu também vou mostrar muita coisa do bodybuilding né questão de compras questão de alimentação até o próprio projeto que eu vou fazer aqui realmente é muito mais fácil de comer limpo tem muita variedade de alimentação que a gente compra no mercado e eu tô indo para lá agora para o Walmart e vou mostrar para vocês como é que é sim bora nessa porra valeu cheguei aqui no Walmart um dos vários Walmart que tem aqui né esse aqui é um uma das unidades tem que fazer uma compra grande aqui comprar tudo né vamos que vamos tá um sol do cacete aqui mas não é tão quente quanto parece bora bom vamos lá um monte de gente vai ficar me olhando com cara de maluco mesmo gravando essa porra aqui não quero que se foda e aí pasta de amendoim tem que comprar óleo pano tem que comprar carne frango arroz integral aveia e é isso aí eu só vou comer limpo agora nessa porra já que estamos num lugar que ajuda ajuda a fazer dieta então vamos fazer dieta bom o resto aqui é veia não se na veia não que isso só porra e biscoito o gols nex sei por é essa não não escolhe por escolha volta para a porra da prateleira que é dieta por Panetone, 5,25 Balduco Eu não gosto muito dessa porra E eu tô DJ Aqui galera Suco aqui é só de galão Aqui ó Isso aqui vocês gostam Que eu sei Peanut butter Natural Tenskip Tela Porra toda Aqui bodybuilder pira Mas vou levar esse aqui que é natural Sem nada Aqui ó Serial pra caralho Só besteira Eu comprei um almond milk aqui Que é um leite de amêndoa com leite de coco junto Vamos ver se é bom Vamos ver se é bom Bem baratinho Tava 2 dólares E é um galão É mais de Quase 2 litros Ou é mais de 2 litros Não sei Sei que é bem barato Comparado ao preço do Brasil Eu não gosto muito de lactose Eu não gosto muito de lactose Passo mal Porrada de cereal Aqui ó Puta que pariu Manter dieta aqui vai ser foda Tô até vendo Bom Saindo agora do Walmart Aqui já coloquei as compras no carro Deu uma aliviada no sol Até Comida pra mais 3 semanas Comprado E vamos que vamos Hoje eu vou lá na Gold's Gym Provavelmente o vídeo não vai estar agora Nesse upload No próximo eu vou colocar E partiu Eu só queria mostrar o iniciozinho De como tá sendo a chegada aqui Realmente eu acabei de chegar Tem muita coisa que eu só vou Poder analisar um pouco mais pra frente Fiquem ligados aí Inscrevam-se no canal Esse vídeo foi só uma prévia Do que tá por vir Eu tô separando muito material Muita coisa boa E próximo vídeo Esperem que eu vou gravar na Gold's Gym Lá como é que é o meu treino Como é que é a academia E é isso aí galera Vou deixar vocês com O resto das imagens aí Da Trip Vambora Valeu Obrigado a todos Sempre Tamo junto Tchau 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 Tchau